Senhor presidente, deputado Atelino, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, funcionários da Assembleia, policiais que estão aqui presentes, acompanhando de perto essa votação que é tão importante para a polícia do Maranhão, como todo Maranhão, porque são os policiais que, nos momentos mais difíceis, são eles que socorrem a população enfrentando os bandidos e eles têm um papel relevante e têm que ser respeitados. Senhores deputados, nós estamos aqui hoje votando uma matéria, deputado Fernando Furtado, que eu jamais suporia que pudesse ser colocada para a votação, jamais. Jamais. Porque o atual governo foi eleito legitimamente sempre defendendo os sindicatos no seu discurso, defendendo a associação. Vários líderes desse governo são frutos dos sindicatos, das associações, defendendo a participação popular nos conselhos. Esse foi o discurso de campanha do atual governo. E eu penso, ou pensava, que as propostas que viriam do governo do Estado era para ampliar a participação dos sindicatos, das associações, dos conselhos. Essa que era a proposta que eu esperava vir do atual governo, que tem base sindicalista, que tem base nas associações. E o que eu vejo, deputado da Graça Paz, é que em vez de vir uma proposta aumentando a participação dos sindicatos nos conselhos, vem, não é nem diminuir o deputado Edvaldo Holanda, é retirando a participação dos sindicatos no conselho. Sem dúvida, deputado Marco Aurélio, essa é uma posição autoritária. Um conselho que vai ter 14 membros, apenas 4 são representantes sindicais, apenas 4. O governo, os outros, todos são carros comissionados do governo. 10 são carros comissionados do governo. O governo tem ampla maioria, decide do jeito que quiser. Os representantes do sindicato da ADEPOL só podem informar o que está acontecendo e saber, para ter transparência, as ações da polícia. Só isso. E nós estamos tirando a participação dessas entidades, que participando do conselho vão ter conhecimento do que se passa na polícia do Maranhão. Isso está diminuindo a transparência. Está aumentando o autoritarismo. Está tirando a participação popular dos conselhos. Sinceramente, essa, querem às vezes politizar, é grupo A, grupo B. Essa é uma questão que não é de grupo A, é de grupo B. Essa é uma questão da democracia, da essência da democracia, que é a participação dos sindicatos, que tiveram papel importante. E todos os governos que eu acompanho, os sindicatos se posicionaram. No governo Jackson Lago, uma greve importantíssima contra a Lei do Cão. No governo Rosina também, lutaram pelos seus direitos e fizeram greves. Eles não estão aqui para defender A, B ou C. Eles estão aqui para defender os seus interesses, os interesses dos policiais do Maranhão. E é isso que nós temos que verificar. E nós não podemos admitir que se um determinado membro do governo tem uma divergência pessoal com um membro da associação, ele vai retirar a associação. Divergências pessoais se resolvem pessoalmente. Mas você tem uma divergência com a pessoa que é dirigente de um sindicato. Você vai retirar o sindicato da participação? Isso é muito pequeno. Isso é de quem não tem segurança na própria administração. Eu lamento dizer isso. Eu lamento dizer isso. O rodízio que se verifica, deputada de Valdolanda, da hierarquia superior da segurança do Maranhão, é muito enorme, toda hora muda delegado para cá, delegado para lá. No tempo do Coutinho não acontecia isso. Tinha um comando único ali, ele tinha liderança no grupo, agora toda hora muda o delegado. Pior do que isso, agora se tira o ADEPOL. Quantos líderes, deputada Nina, da ADEPOL se tornaram inclusive secretário pela sua atuação à frente da ADEPOL? Foram presidente da ADEPOL, fizeram um grande trabalho na ADEPOL, eu sinto o Marcos Afonso e tantos outros, depois se tornaram secretário pela sua atuação. O próprio atual secretário foi o presidente da ADEPOL. Teve seu destaque e hoje é secretário. Quando ia se imaginar que o presidente de uma associação ia propor a retirada da associação do conselho? Meus senhores, eu digo para vocês, eu não esperava de maneira alguma essa atitude do governo. Não esperava até pela história, por a igreja do atual governo. não é o perfil, mas assume o governo e toma uma medida totalmente autoritária. E eu peço aos senhores deputados, preste atenção, a essência do projeto está mantida, está corrigida. Agora, se há uma querela menor entre os dirigentes da Secretaria de Segurança e entre os dirigentes da ADEPOL e dos sindicatos, que eles resolvam pessoalmente. Agora, nós não podemos assumir o ônus desse atentado à democracia, desse autoritarismo, porque na hora que nós estamos votando isso, nós estamos dizendo amém. E nós não podemos dizer isso. votar contra esse absurdo não é votar contra o governo, é votar a favor da polícia. Muito obrigado.